Olha aí rapaziada, vocês viram que os meninos aceitaram, né? O Iguinho e o Lulinho disseram que só falta tempo, mas no tempo deles a gente vai fazer um X1 aí, um card bem bacana. O Eduardo bacana também aceitou, disse que vai fazer um procedimento e logo logo vocês vão ver aí esses duelos de gigantes, né? E pra turma que tá dizendo que eu gosto de mídia, eu não tô correndo vaquejada nem pra fazer mídia não, porque muitos sabem, quem me conhece sabe que eu corro vaquejada, né? De hoje não. Agora a mídia quer alguns vaqueiros que tem por aí que nunca correram boi e depois do surgimento do X1, todo mundo virou vaqueiro. Vocês não concordam com isso não? Eu vou postar uns vídeos aí que vocês vão me ver correndo boi, ó, das antigas, né? De hoje não. E agora eu vou até me levantar, ó, já tô pronto com o meu espinafre, que já tá fumaçando aí, tá dizendo uma fumaça? Bom não, além. O espinafre do vaqueiro da sanfona, pronto, porque agora é a parte do show, né? Porque com o vaqueiro da sanfona realmente é assim, é só boi na faixa, de verdade, e forró no meio do mundo. Aqui o negócio é diferente. Vamos embora? Alô, meu Lorde! E ainda vale salientar, por último, pra gente encerrar o assunto hoje, aqueles que estavam tirando onda pelas minhas proteção aqui nessa mão direita. Eu tava com aquele monte de proteção, como vocês viram, e olha só como ainda ficou minha mão. Imagina se eu tivesse sem, eu acabo a tocar, como é que eu ia tocar? E olha aqui também, ó, isso aqui são vestígios de uma vaquejada. Então, só pra você que não entende e fica conversando besteira, pra tu se ligar aí, fazer igual a laranjinha, pega a visão.